O melhor da posta pelo Rebelo E.P.M.E. Em nome de Vamo de Marcas, Evidência Marketing Lojas Veros Lojas Nova Ótica, meu parceiro Rodrigo Senhoras O medo quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em nosso olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade pouca de se amar Hoje tudo isso está morrido O que era lindo já não tem valor Eu sei com essa sua indiferença Estava tudo aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça A vida não tem graça A vida não tem graça A vida não tem graça